E aí pessoal, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, mano, e hoje eu vou ensinar vocês aqui a como controlar o recoil no Hyper Front, sim, mano, como acertar mais tiros, como controlar o recoil, como ter a mira muito melhor, mano, eu tô aqui no Dima já, tá ligado? Chegamos no diamante, sim, galera. E primeiramente, mano, fica até o final do vídeo, por favor, deixa o likezão, se inscreve no canal, porque 90 e poucos por cento do canal que tem meus vídeos aí não se inscreve, hein? A primeira coisa que você vai fazer é realmente entrar no treinamento, você clica aqui, ó, aqui embaixo, onde tá a patentinha aqui, vai ter lá o modo, ó, campo de treinamento, aí você vai clicar lá em cima e vai pro treinamento. Por quê, cara? Porque aqui, cara, é o melhor jeito pra treinar, eu garanto vocês, cara, isso aqui fica muito bom, tá ligado? Tá, vou escolher o personagem aqui, não faz tanta diferença, mas vocês compraram o que vocês querem aqui, ó, vou pegar a K, mas na K é o reconho mais complicado, tá ligado? Pra mim, na minha opinião, é o reconho mais complicado. Vocês vão deixar o campo aberto, belezinha, deixa o campo aberto aqui, é, bota três, três botes aqui, 60 segundos, que é um minuto, não, vou aumentar mais, vai, 100 segundos. Cara, o que você vai fazer, mano? Quando você vai controlar o reconho? Primeiramente, você vai mirar mais por pé aqui do cara, tá ligado? Mira mais por baixo, não precisa mirar na cabeça, porque é muito mais complicado, então, eu aconselho vocês mirarem aqui, ó, tá ligado? De longe, principalmente. O que você vai fazer? Você vai puxar pra baixo, como assim vai puxar pra baixo? Vai puxar de levinho pra baixo, assim, tá ligado? Pra controlar o recorde, não precisa puxar muito, depende de quanta distância que tá seu inimigo, tá ligado? Se eu estiver aqui, ó, mira baixo pra baixo, puxa de levinho, pode atirar, agacha se quiser, se não quiser também. Só que, quando você não agacha, é mais complicado, tá ligado? Eu aconselho vocês a atirar em pé, quando você estiver muito perto do cara, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó, tá ligado? Aí você pode tirar de pé, mano. O aconselho também é não dar 30 balas direto, mano, porque é muito mais complicado, tá ligado? Tem que ter calma, mano, tá ligado? Tem a calma na hora. Em pé, você tem que tirar muito mais pra baixo, tá ligado? Você tem que botar sua mira muito mais pra baixo do que quando você agachar, tá ligado? Então, tem que ver sua mira bem aqui no chão, tá ligado? Não é o que você agachar, ó, agachar muito melhor. Puxa pra baixo, recorre de leve, tá ligado? Você tem que mirar no cara certinho, ó. Puxar pra baixo. É assim que eu controla o recorre e tô jogando muito bem assim, galera. É, realmente, cara. Se você tá assistindo o vídeo que tá agora, sim, fica leve no canal aí e ativa o sino vermelho, tá ligado? E tem a técnica também, mano, você pode dar os 5 tiros, os primeiros 5 tiros. Tipo assim, na cabeça do cara, mas é mais complicado, tá ligado? Deixa eu colocar aqui de novo os bots. Vou botar 1 minuto agora. Assim eu acho mais complicado, mas você tem a chance de acertar os caras muito mais também, ó. Tipo, só dar os primeiros tiros assim, ó, tá ligado? Você pode matar os caras assim muito facilmente também, mano. É assim que eu faço pra segurar o recorre, cara. E também você pode fazer o quê? Você pode treinar o recorre aqui, ó. Tá ligado? E como é que o recorre funciona, mano? Ele vai subir, vai pro pra esquerda, pra direita e voltar pro meio. Quer dizer, vai ficar, é, mais ou menos isso, mano. Minha bala tá infinita aqui, mas vocês entenderam, ó. Basicamente isso, mano. Puxa pra baixo, pra esquerda, pra direita, que leve. Não precisa puxar muito, tá ligado? Vocês entenderam, mano? Então basicamente é isso, galera. Não é difícil, beleza? Não é difícil comprar com esse jogo. Muito fácil. Vocês podem mirar também, tá ligado? O que eu aconselho a quando for mirar, mano? Eu aconselho a mirar quando você ver o cara assim, ó. Já mira já, tá ligado? Tenta sempre da HS, porque ele vai matar muito mais rápido. Tá ligado? A mira eu aconselho a tirar muito de longe, tá ligado? Porque de longe é bem complicado, então eu aconselho a mirar. Então é isso, mano. Essa aí foi as dicas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aí, mano. Tamo junto. Se inscreve no canal aí. E é nóis. Deixa o like som. Falou, fui. Tchau.